Eu estou do lado daqueles que querem construir a paz. Já conversei com muita gente, vou continuar conversando com muita gente, porque haverá um momento em que vai ter que se pensar na paz. Lamento como ser humano, lamento como presidente do Brasil e lamento como humanista que eu sou, que tenho amor à vida e acho que ninguém deve morrer por irracionalidade de chefes, de governo, de grupos, ninguém deve ser vitimado pela irracionalidade. E eu queria terminar dizendo que só vou ser resolvido se a ONU mudar a sua representação. É preciso mais gente, é preciso entrar a Alemanha no Conselho de Segurança, é preciso entrar o Brasil. Ser do Conselho de Segurança da ONU não é um privilégio de apenas cinco países. A geopolítica de 1945 não é a geopolítica de 2023. Muita coisa mudou no mundo, só não mudou a irracionalidade dos irracionais.